Você tem que tirar a arma da mão pra correr mais rápido É que eu voltei a jogar hoje Edu, você deve ter uns 6 anos, não é? Eu tenho 7 Tudo isso? E a sua mãe não acha ruim, não? Eu sou filha do Freitas Como é que é, rapaz? Eu não sabia que o Freitas tinha filha, não Pois agora você sabe É, tá bom Ué, então por que você tá nessa conta de boteco? Você usou cheat? Aí, perdeu a conta? Foi? Usei, deve ser sua mãe que me passou É a minha conta secundária Eu sou verificada, sabia? Ué, mas cadê seu banheiro de legal? Tá na minha outra conta Me dá o passe boi aí, então Tá duvidando, né? Que tá aí Pareceu Nossa, mentira, mano Tava duvidando, né? Você é a verificada mais nova que eu já vi na vida Eu falei que eu era filha do Freitas Não falei?